Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio da websérie As Flores em Meu Ser. Uma honra poder ter você aqui nesse ciclo que já vem vindo de flor em flor. Hoje nós vamos conhecer a essência álion e fica o convite para você, quem será a flor, a essência humana que vai estar aqui comigo? Então fica comigo que nós já vamos começar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio dessa websérie incrível que eu estou tendo a honra de conduzir. Bom, se você está chegando agora, essa é uma websérie diária e que é contínua. Então se você chegou até aqui, nós já estamos falando de flor em flor. Temos alguns episódios básicos que vão fazer com que você entenda um pouco mais sobre a terapia floral. O que são os florais para você? O que eles representam na sua vida? E hoje nós continuamos a falar das flores. Se você chegou aqui, nós estamos na essência álion. Mas antes, antes de falar da flor, o que a flor nos ensinou, eu vou apresentar para vocês, sob o meu olhar, a essência humana que está aqui. Essa essência humana, eu conheci ela antes. Quando eu trabalhava no laboratório com a Thalita, ela recebia algumas coisas das pessoas. E eu vi ali um kit de aromas, de sprays. E era um sprays com floral. E teve um especial que me chamou muito a atenção, que foi o Vitalidade. Então, o Vitalidade eu peguei a ele, dominei o spray, ficou na minha mesa. Todo dia eu ia lá, borrifava, para me ajudar a criar. E eu perguntei para a Thalita, Thalita, de quem é esse floral? De quem é esse aroma que é tão bom? E ela falou, a Camila é de uma representante que é do Rio de Janeiro e que faz esses florais. Até aí, ok. Aí eu fui para o practitioner e lá eu tive a honra de conhecer a criadora desse produto. E para minha surpresa, eu conheci uma mulher, uma mulher que veio cheia de garra. Uma mulher que foi peregrina, que aceitou viajar, que passou poucas e boas nas viagens, mas que sempre foi em busca de quem ela realmente é. Por onde ela passa, ela vai olhando, ela vai observando. E ela vai viajando dentro do mundo dela. E ela, através da expressão do que é o bom coração, ela vem trazer um convite a cada um de nós a despertar o melhor que existe dentro de si, através do exemplo que é essa mulher, essa mãe, essa empreendedora que é a Gabi. Então, Gabi, muito obrigada pelo convite. E a nossa pergunta é, quem é a Gabi? Se apresenta aqui para todo mundo. Gabi, bem-vinda. Camila, que palavras lindas, emocionantes. Fiquei aqui emocionada com toda essa vibração, com toda essa força, com todo esse amor nessas palavras. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de compartilhar, de falar do floral alho. Quem é a Gabi, né? Eu sou um ser imperfeito que busco me melhorar, busco ser e fazer o meu melhor a cada dia. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou tia, eu sou amiga, eu sou terapeuta, eu sou empreendedora, eu sou aventureira, eu sou um ser que busca o tempo todo servir, ser o melhor. Tem um amor enorme pelo planeta, pela natureza, pelas pessoas. E aqui estou, aceitando esse convite, recebi o chamado dessa linda flor, desse lindo floral, o alho, para compartilhar minha experiência com ele. Que lindo! Gratidão, Gabi, pelo sim. E olha que interessante, ela não falou, tá? Mas ela também é peregrina. Ela vai mesmo, vai para os retiros, fica lá, medita, todo o trabalho dela, eu diria isso, viu, Gaia, olhando de longe, acompanhando seu trabalho. Todo o trabalho dela é pautado nas vivências dela como um próprio laboratório. Então, ela vai experimentando em si e vai compartilhando com todos nós. E que lindo poder ter você aqui, Gaia. Antes de nós irmos para a nossa flor de hoje, conta para nós duas coisas. Como que a Gabi se tornou terapeuta floral? E como que surgiu o Bom Coração? Que você misturou floral com aroma? Então, conta para a gente como é que foi essa história. Espera aí. Conto sim. E vou aproveitar e falar das viagens, eu vou chegar nela. Eu tive um período da minha vida, antes de chegar nas viagens e antes de chegar nos florais, muito difícil. Eu tive a perda de uma irmã mais jovem, com 25 anos. Quando ela tinha 21, surgiu um câncer na perna dela. E todos nós estávamos surpresos, porque não tinha histórico de câncer na família na época. E aquilo foi muito novo, né? Ela tinha 21, eu tinha 25 anos. E nós fomos surpreendidos. Ela, ela... O tempo de vida dela era de dois anos dado pelos médicos e ela aumentou. Ela dobrou o tempo dela de vida. Ela viveu mais dois anos. Então, ela viveu quatro anos com a doença. E deixou muitos ensinamentos. Nesse período, depois de sua partida, eu me encontrei melancólica, me encontrei triste. Eu não tinha ainda todo o conhecimento que eu tenho da espiritualidade, da morte. Tudo que eu busquei depois disso, né? Eu não tinha naquele momento. A gente sentia a perda daquele ente querido, muito jovem. E isso me trouxe emoções que ficaram guardadas dentro do meu coração. Então, a vida meio que perdeu a cor. E aí, foi quando uma amiga me indicou para uma terapeuta. E eu cheguei na terapia floral de San Germán, do sistema San Germán. Eu não falo, eu conto essa história, mas hoje não mais com tristeza. Porque eu entendo que era o tempo da minha irmã. Era o ciclo de vida dela. Todos nós temos o nosso. Foi o aprendizado dela. E ela deixou um legado. Ela me conectou com tantas coisas maravilhosas que vieram depois de sua partida. Que é como não viver por ela, né? Como não viver o que ela deixou de viver? Ou até não, porque ela cumpriu a missão dela. Então, eu cheguei na terapia floral. E eu lembro que essa terapeuta, ela me passou duas flores. Ela me passou o San Germán e ela passou o San Miguel. Porque eu estava num processo bem denso. Essas duas flores me tiraram daquele lugar que eu estava. E eu fiquei encantada. Foi quando eu conheci a terapia floral. E eu falei assim, eu preciso me aprofundar e levar isso para as pessoas. Eu preciso compartilhar e ajudar todas as pessoas possíveis com a terapia floral. Por que eu não entrei em remédio químico? Não. Aquelas duas flores me tiraram daquele lugar. Eu estava aberta. E foi maravilhoso. E aí, eu fui fazer o primeiro curso do sistema San Germán. Eu fiz com a Neide. Eu fiz alguns anos depois. Não foi imediato. Mas aí, depois daquele processo, eu comecei as minhas viagens. E aí, foi a minha primeira viagem para a Índia. E aí, eu fiz viagens de peregrinação. Eu conheci o mundo dos aromas. A espiritualidade. E tudo foi se abrindo. E eu fui indo, 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 vivendo. Superando os medos. E essa foi a minha conexão com a terapia floral. E aí, tanta coisa se abriu também. Eu fiz cursos voltados para competências emocionais. Mas, foi tudo abrindo, abrindo, abrindo. E aí, eu cheguei nos aromas. E, depois de alguns anos e de uma viagem muito especial, que foi um trekking pelas montanhas do Himalaia, onde eu superei todos os medos possíveis para subir e fazer aquele trekking no alto inverno, andar de helicóptero, respirar onde não tinha ar. Tinha determinados momentos que eu precisava respirar pela boca e puxar pela boca, porque não tinha ar. Foi uma viagem muito fantástica. Todas elas trazem alguma coisa. Então, e cada uma delas, você vai acessando algo dentro de você que, às vezes, na hora, você nem sabe o que é. Mas, depois, tudo vai se abrindo. Depois de várias técnicas, a terapia floral, a aromaterapia, o reiki, a tigela tibetana que eu adquiri nessa viagem, nasce a Bom Coração. Foi depois dessa viagem. Bom Coração é um mantra e veio dessa viagem lá do Nepal. E aí, tudo foi se abrindo. Em um determinado momento, o meu coração pediu para que eu colocasse... Colocasse, eu juntei todas essas técnicas e comecei a oferecer isso para as pessoas, para os amigos, em forma de perfume, de aroma, para que nós pudéssemos elevar a vibração da nossa casa, da nossa vida, um bem-estar integral, atingindo o físico, o emocional, o mental e o energético. Porque com as flores, a gente tem essa possibilidade. Com a aromaterapia, com os óleos essenciais, a gente tem essa possibilidade. Tudo é energia, tudo é vibração. Então, assim eu cheguei na terapia floral. Foi quando eu precisei muito. E aí, eu fui fazer o primeiro curso. Fiz com a Neide, no Rio de Janeiro. Depois, eu fiz o curso com a Thalita. Depois, eu fiz o curso com a Camila. Fiz o para a Tichini. Depois que a Bom Coração já existia, porque eu senti... As flores me chamaram. Eu senti, quando eu fiz o para a Tichini, que eu precisava me conectar de forma mais profunda com as 89 flores do sistema. E aí, o que eu vou sentindo, eu vou caminhando, eu vou nessa jornada. Que linda história dessa mulher. Imagina só você, no helicóptero, não conseguindo respirar. E como que é essa sensação? Então, gratidão, viu, Gá? Por você ter trazido a sua história. E hoje, nós vamos falar da essência álion. Como nós já demos um spoiler para você. Então, vamos conhecer um breve resumo do que Neide Margonari nos traz dessa belíssima essência. Olhem só para essa flor. Propriamente dito, uma flor roxinha, bonitinha. E o álion é a flor do álion. E é interessante, porque o álion já é utilizado muito nos filmes de terror como um repelente de vampiro. E olha que interessante. Aqui a Neide fala. Floral de proteção contra vampiro energético. Aí você pode perguntar. Mas, Camila, o que é um vampiro energético? Toda aquela pessoa que vá, de alguma forma, seduzir, manipular você, as suas ideias, o que você sente. E que provoquem em você um efeito de... Eu brinco que é um efeito de uva passa. Sabe quando você começa a bocejar? Você se sente fraco, fraca? Pois é. Nessa hora, a sua energia pode estar sendo sugada por esse vampiro energético. Por isso que é uma flor que vai proteger você. E isso serve para os terapeutas de plantão também. Porque, às vezes, esse vampiro energético é um paciente que está precisando de ajuda. E você se sente desvitalizado. Então, prestar bastante atenção. Vai trabalhar a fé e a determinação. Proteção contra qualquer tipo de ataque de força psíquica. Ou seja, hoje nós já estamos estudando, estamos em 2022, a força do pensamento. Uma vez que a pessoa, de alguma forma, pensa em você, quer prejudicar você, isso pode sim ter ação no seu campo. Então, essa flor vai te ajudar. Proteção também em relação ao mal-olhado. E eu gostaria até de abrir um adendo nessa parte. O mal-olhado, Neide fala bastante nesse sistema, de vários nomes. Entra na espiritualidade. O que seria o mal-olhado? Seria uma pessoa que, de alguma forma, olha para a sua vida e quer algo que você tem. Ou quer ser como você. Nós podemos até entrar na inveja aí também. Então, de alguma forma, essa energia vem através do pensamento. Ou ela pode, sim, fazer algum trabalho espiritual para querer te prejudicar. Ou para dar a você o troco. O que você merece, segundo a visão dela. Então, isso é muito interessante. Porque, às vezes, esse mal-olhado, ele pode vir quando, de repente, você compra um carro novo. Ou quando você está com namorado ou namorada. Ou quando você conseguiu uma melhor cargo numa empresa. Então, o tempo todo isso pode acontecer. E inverto para nós também, como seres humanos. Às vezes, você pode olhar o do outro e, de repente, você quer aquilo também. Então, vai servir para essa polaridade. Vai desfazer qualquer encantamento. Então, aquelas lavagens cerebrais que podem acontecer. Vai trazer para nós tranquilidade. E vai ser fundamental para as questões que vão envolver as gripes e resfriadas de forma geral. Porque, na fitoterapia, o álion tem um efeito antibiótico também. Ou seja, o álion é uma das essências de proteção do sistema. E vai ajudar você, eu, todos nós, a nos blindarmos de nós mesmos. Quando nós desejamos o que o outro quer, o que o outro tem. Porque isso pode acontecer. E, ao mesmo tempo, isso chegando para nós. Lembrando que cada um de nós tem uma cúpula protetora. E é através do que você pensa, do que você fala, do que você ouve, que essa cúpula pode estar enfraquecida ou aberta. E, daí, tudo o que é de mal pode adentrar no seu campo. O álion vem nos ajudar a conectar com esse poder, com essa força, e nos proteger, não só do outro, como desse nosso lado meio dark também. Então, vamos ver com a Gabi o que será que o álion ensinou para ela. Então, Gá, com você, conta para nós o que o álion te ensinou. Camila, foi muito interessante quando eu aceitei, aceitei o convite de participar desse lindo trabalho que você está fazendo. E, aí, eu vi que várias outras flores, elas já tinham sido escolhidas. E, aí, eu dei uma olhada e o álion me chamou. Eu falei, eu vou falar do álion. E, aí, quando eu falei, vou falar do álion, quando eu parei para pensar e para analisar, eu fiquei encantada. Aliás, ele desfaz encantamento. Não é, segundo a Neide Margonari. Porque o álion está na minha vida, esse floral, há anos. Anos. Né? Porque ele está dentro do floral emergencial, ele está dentro da fórmula da proteção, ele está dentro do floral bom sono. Bom sono. E, eu falei, nossa, eu uso esse floral há anos e anos e anos. E, achei muito interessante. Eu quero trazer umas coisas, umas conexões bem fantásticas, né? Que, quando eu escolhi o álion, eu fui avaliar. Dos sete aromatizadores que a Bom Coração tem, né? Com os florais de Saint Germain, cinco deles tem o floral álion. o purificação, o proteção, o vitalidade, o relaxamento e o concentração. Eu também, isso, né? Você imagina, a Bom Coração, ela existe, esses florais existem quase sete anos, né? Enquanto empresa, três anos, mas fora isso, já existia, fora isso, eu já fazia uso de algumas fórmulas. Eu falei, nossa, que fantástico. eu quero contar outra coisa. Enquanto alimento, a gente aqui em casa, eu e minha filha, e esse ano, por que eu escolhi o álion também? Esse ano, nós estamos fazendo muito uso do álion. A gente ama álion enquanto alimento. E nesse estudo, nessa avaliação, o álion, ele também é um protetor do nosso organismo. Ele tem tantos efeitos, né? Ele é um floral antibiótico. O álion, enquanto alimento, ele é decorativo do sangue, ele ajuda no colesterol, ele auxilia gripes, resfriados, bronquites. É uma infinidade de benefícios que o álion tem. Enquanto composto, na fitoterapia, ele tira parasitas intestinais. Nossa, é riquíssimo. E aí, quando você vê um pouco da história do alho, os egípcios usavam, os indianos, os romanos, os gregos, os chineses, os chineses usam para fizeram estudos e pesquisas contra câncer digestivo. A pessoa come muito alho e alivia até câncer digestivo e de pele. É interessantíssimo. E aí, foi muito interessante eu perceber. E aí, eu fiquei estudando, eu falei, nossa, ele realmente é um alimento e um floral que protege. Porque quando a gente come o alho, ele atua como antibiótico, ele protege a gente contra parasitas, vírus, fungos. Então, ele nos protege por dentro e ele nos protege por fora também, enquanto floral, né? O nosso ambiente externo. E aí, eu até fiz algumas anotações e quero compartilhar o sonho que eu tive com vocês essa noite, né? Ontem, antes de dormir, seguindo até a orientação da Camila, falou, Gabi, se conecta com a flor e vê o que ela vai te passar, vê se ela vai trazer alguma mensagem para você. Pois eu acordei, não é sempre que eu lembro dos meus sonhos, eu acordei hoje com duas cenas dos sonhos que eu tive. E eu tenho certeza que foi o floral iron que pediu para que eu transmitisse isso para vocês. Uma cena foi, essa demorou mais, eu estava numa casa, a minha filha estava com alguns amigos e sempre vinha um ser estranho tentar entrar na casa. E aí, eu lembro que uma amiga falava, vai lá para aquele quarto, você, sua filha, fica todo mundo lá, deixa que eu enfrento isso. Aí, essa minha amiga ia lá e a gente sentia medo. Toda vez, isso foram várias pessoas que tocavam no portão dessa casa para entrar nessa casa. E essa foi a cena, o primeiro sonho, vamos dizer assim. E o segundo, eu vi uma mulher sentada em um restaurante e ela estava com um filho pequeno, de uns nove anos. E aí, o ex-marido se aproximava, eu lembro que era um menino essa criança, se aproximava, ele assim, ele estava sem camisa, ele estava só, e ele estava com um jeito um pouco agressivo, meio afrontando ela como se quisesse voltar. Eu não lembro bem qual era a fala dele, mas eu lembro que ele queria intimidá-la, de alguma forma. E eu acordei, eu falei, uau, uau. Então, o que que o floral alho, na minha interpretação, quis dizer? proteção. Proteção. É um floral de proteção. Proteção do ambiente, o sonho da casa, proteção física com aquela mulher. Proteção física. Ali, era aquele homem que estava tentando afrontá-lo. E a proteção da casa. Eu achei isso tão interessante, esses dois cenários. E hoje, quando eu estava me preparando para poder falar do alho, para poder me colocar aqui e tentar ser mais transparente e passar todo o meu compartilhar de experiências com esse floral, com esse alimento. E aí, eu vi o quanto o alho, ele também é protetor, já falei isso aqui, do nosso corpo interno quando a gente come o alho. E aí, eu senti vontade também, ele aumenta a imunidade. Eu senti vontade de passar duas receitas. Eu quero compartilhar. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, porque o alho também, né? Ele veio assim. Eu tive agora, eu acabei de chegar da Índia, da Caximira. Eu fui a Daransala, no norte da Índia, e depois eu segui para Caximira, para a região de Leladaque. Lé fica a 3.500 de altitude do nível do mar. Quando eu caminhei pelo Himalaia, nós chegamos até 3.800. Foi o lugar mais alto, foi bem difícil. Mas a gente foi adaptando. A gente ficou, subimos a 2.500, passamos alguns dias, depois a gente chegou um pouquinho mais, a 2.800, até fazer a caminhada 3.800. Dessa vez, a gente foi a Daransala, que é um pouquinho alto, eu acho que 2.000, não lembro agora, mas a gente, aí nós ficamos uns 4, 5 dias preparando o corpo para chegar a Leladaque, porque a gente ia fazendo trekking no Himalaia, na Cordilheira, pela Índia, né? Em 2015, eu fiz pelo Nepal. Quando cheguei lá, tudo bem, né? Me conectei com a cidade, pedi permissão, e... Isso eu aprendi quando a gente fez um trekking nas montanhas do Himalaia, porque a gente, né? Pedi permissão à montanha, para que você seja bem recebido, para que você não tenha nenhum problema, e eu aprendi isso nessa viagem. E aí eu cheguei lá, só que o que aconteceu? Eu tive o mal da montanha, coisa que eu não tive lá em 2015. Um amigo meu identificou, Gabi, você está sentindo o mal da montanha, que é uma sensação de morte, né? Eu cheguei, não senti nada, depois de 4 horas, eu comecei a sentir muita dor de cabeça, comecei a sentir muito mal-estar e uma vontade de desmaiar. E aí eu acionei ele rapidamente, ele era meio que responsável da viagem, e ele falou assim, você está sentindo o mal da montanha, mas você vai ficar bem. E aí a gente foi na recepção, eles oferecem um remedinho para você expandir a oxigenação, e aí o que que tem que ajuda na oxigenação? Sopa de alho, no café da manhã, e era uma delícia aquela sopa de alho, e eu pedi a receita, e eles deram e eu vou passar para vocês. Então, isso durou algumas horas, eu tomei a sopa de alho para poder tomar esse remedinho para ajudar, foi só um remedinho leve, no dia seguinte eu estava ótima, e daquele dia, aos outros dias que eu fiquei lá, sopa de alho no almoço e no jantar. e eu achei fantástico isso, e quando você vai ler sobre o alho, ele trabalha muito o que? A gripe, o resfriado, os broncos, ele abre toda essa parte, e eu achei interessante porque eu nunca tomei sopa de manhã, eu, assim, eu sempre tomei sopa na hora do almoço, no jantar, e lá é servido no café da manhã. Então, eu quero passar isso para vocês. Então, é como faz uma sopa, você vai pegar uma panela, você vai refogar o alho, o alho era branquinho lá, não era um alho escuro, eles não deixavam tostar, não, era quadradinho, era branquinho, tinha um verdinho que parecia uma vagem, que parecia até cebolinha aqui para a gente, mas lá era uma vagem bem fininha, era isso. E água, e você? E aí, esse meu amigo lá que eu fiquei, que era da cozinha, eu fiz contato, eu falei, manda essa receita dessa sopa, e ele falou que é isso, é você refogar ali o alho com os legumes que você quiser e jogar água. E só a sopinha, e sal, e a sopa está pronta. E uma outra, uma outra dica, que foi de uma amiga nessa viagem que eu estava na Índia, ela falou que faz isso diariamente, eu confesso para vocês, que eu ainda não fiz, acabei de colar isso na minha geladeira, é comer, é picar todo dia, um dentinho de alho, cru, com azeite e um pouquinho de cúrcuma. Ela falou que faz isso diariamente, aí ela joga no feijão, mistura na comida e come. Então, a gente sabe, e assim, eu e minha filha temos comido muito alho, a gente não ficou resfriado mais, a gente sente que o nosso organismo está bem forte. E a receita popular, que todo mundo já conhece quando está gripado, que é aquele chavinho de alho com limão e mel. bem, eu queria compartilhar isso com vocês. Que lindo, Gá! Então, já temos receita, inclusive, vou pedir para a Gabi me mandar essas receitas para colocar na descrição do nosso vídeo, porque é engraçado que eu já tomei, viu, Gá? Uma vez que eu fiquei gripada, bem gripada, um chá de alho e eu não consegui tomar. Mas quando eu fui para o Peru, mais para o Chile também, eu tive que usar a folha de coca por conta da altitude. Não sabia desses poderes do alho, então olha que legal nós conversarmos sobre isso. Bom, vamos lá. Então, o que mais a gente precisa saber dessa belíssima flor? Segundo Neide Margonari, essa flor, ela foi classificada no primeiro raio, como uma flor que traz o poder, força, vontade, determinação e proteção. Aqui, Neide coloca até no livro dela o seguinte, primeiro raio azul com graduação do dourado, ou seja, essa flor vai ajudar cada um de nós a despertar o poder, a despertar a força e a proteção de acordo com a sabedoria que já vem de um puxadinho do raio dourado. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para a Gabi agora, já que nós estamos falando do alho, é que a Neide Margonari, ela usa muitos termos específicos de espiritualidade para a época dela e que nós estamos trazendo uma ressignificação aqui nessa websérie. Então, olha que interessante, Gá, a Neide fala assim, que o alho trabalha a desobsessão e a proteção e desfaz encantamentos, anula a energia do mal-olhado que vai provocar os bocejos e atua também em relação a ataques de energia e forças psíquicas. Gá, nessa questão, olhando para o sonho que você teve, as experiências, o que você acredita, o que para você é isso? obsessão, mal-olhado, energias psíquicas negativas, o que você poderia falar sobre essa questão para nós? Eu acho que a obsessão no caso da mulher com o homem, uma obsessão, alguém ali que afrontou aquela mulher com o filho, acho que as palavras e o destaque da Neide com relação ao alho é realmente um floral protetor de interferências até de psíquicas também. Então, nesses dois sonhos, assim, eu não classifico o mal-olhado, né? Assim, eu vejo como obsessão mesmo, como interferências, como energias que estão ali para atrapalhar, para desestabilizar, para causar medo, para afrontar, foi o que eu percebi nos sonhos. Muito legal. Então, é interessante, por quê? Porque ela traz para a consciência o que pode acontecer e eu gostaria de ressaltar que a sua cúpula protetora, ela pode estar forte ou mais fraca e vai abrir para que as energias, para que toda essa força negativa atue em você. então, o que é que o nosso querido Alion vai fazer? Qual que vai ser a função dele? Segundo Neide Margonari, ele vai trazer a energia da fé e da determinação, essa energia do poder de manter a fé e determinação para atingir o seu propósito e seguir a senda. Ou seja, tem tudo a ver com o que até a própria Gabi falou na peregrinação, do alho ser a flor que vai trabalhar esse propósito na caminhada, durante a senda, durante a vida. Então, é uma flor que tem muito a nos ensinar, que é um potente protetor e que vai ter esses desdobramentos que a Gabi falou, vai trazer até o respirar de volta, vai desconectar de tudo aquilo que esteja te fazendo mal. Inclusive, a Gabi falou de obsessão, obsidiar as pessoas que estão vivas, os espíritos que são imperfeitos podem estar nesse campo também. Mas lembra que quando você fortalece a fé com o alho, você vai fechar a sua cúpula e nada vai te atingir. É como se você fosse um muro e nesse muro tivesse pronto, firme. Qualquer pessoa que jogar uma pedra não vai acontecer nada. Agora, se o seu muro estiver enfraquecido, qualquer pedra pode destruir. Então, é importante que nós trabalhemos e trazemos até essa informação do alho para todos nós. E agora, vou convidar a Gabi para deixar aqui a sua mensagem para todos nós. Gal, o que você quer deixar para aqueles que estão nos assistindo agora com você? Eu quero, Camila, eu quero deixar três mensagens que eu escrevi com muito carinho e no decorrer da nossa conversa eu acabei não falando. Então, eu até vou ler assim, isso está até no meu site, mas assim, o que é terapia floral para mim? Eu acordei com isso hoje, aí eu fui lá na minha frase que eu já tinha escrito e meio que bateu. E aí, o que é terapia floral para a Gabi? São gotas de luz que vêm nos iluminar, relembrando a perfeição que somos. O que os florais de San Germán foram e são na vida da Gabi? São bênçãos de Deus derramadas em gotas na minha vida. São gotas de luz que vêm transformando todo o meu ser e que reverbera na vida de todos os seres que Deus coloca em meu caminho. E a mensagem final que eu quero colocar foi a mensagem que eu recebi há pouco tempo. Eu tive a oportunidade de assistir os ensinamentos de Dalai Lama lá na Índia agora, que tem pouco de um mês, né? Tem pouco menos de um mês que eu acabei de chegar. E aí, ele falou, e todo mundo me cutucava, assim, e ele falou, cultivem um bom coração. Todas as manhãs, quando você acordar, determine na sua mente que você vai ter um bom coração e você vai ajudar o máximo de pessoas possíveis. E ele quis dizer que isso traz muita paz. Não importa o que quer que as pessoas façam com você. Isso é a fala da Gabi, né? Façam o bem. Esta é a mensagem. Gratidão. que lindo. Eu me emocionei aqui, porque eu estava realmente pensando na dimensão desse projeto, no quanto realmente é um trabalho do servir. E agradeço você, Gá, por me trazer a resposta que eu estava buscando hoje. Então, gratidão pela oportunidade de estar aqui comigo. E gratidão a você que está assistindo esse vídeo. se você gostou, se você tem uma experiência com o álion, deixe seu comentário aqui no vídeo. Não esquece, deixe a sua percepção, o que você sente. As suas palavras também de incentivo para nós são muito importantes para que nós possamos seguir firmes e fortes com fé, fazendo a nossa diferença. Se você gostou do álion, procure um terapeuta floral especializado para que ele possa compor um buquê e te ajudar na composição do seu floral. E não esqueça, o mal e o bem existem. Da mesma forma que a luz e a sombra existem dentro e fora de você. Cabe a tu olhar para os seus pensamentos, para as suas palavras, para as suas ações, para o seu entorno e fazer as mudanças necessárias para que tudo esteja em equilíbrio. e o álion pode te ajudar. Então, eu agradeço a vocês por mais essa presença aqui e espero vocês no próximo vídeo. Se Deus quiser, um beijo e até a próxima. Graças!